Peito lateral E acho que também você tem a possibilidade de ganhar abdominal e coxa E você ganhou a pose clássica Que vocês bateram ao mesmo tempo, tendo mais densidade São as poses de frente Que ele tem um pouco mais de clavícula Que vai ser um desafio Então quando você posa de frente e de costas O objetivo é você ter largura Quanto mais largo você fica, pior para ele Bate o bíceps aqui por de frente Boa Aí aqui ela está perfeita, não muda nada Aqui, relaxa Por que a opção da perna assim? Se você abrir a perna mais do lado Você tem essa pose e você tem essa aqui do lado Coloca do lado Se eu for, vou ficar aqui em um Só coloca do lado Faz a perna Senta a perna Aqui, olha Vamos colocar só aqui assim um pouquinho Aqui, um pouquinho mais para trás Aqui, olha Aqui você abrir a sua pose Relaxa Relaxa Peito lateral Aí sim Aí sim, amém Aí sim, perfeito É isso Bíceps do truco de costas Segura, não mexe Segura e não mexe Perfeito Abdominal e coxa E a pose clássica favorita Excelente Então, teve coisas que você fez muito bem em Olímpia Que as pessoas esqueceram de falar Você pousou rápido Entendeu? Às vezes a gente fala para os atletas Ela está pousando muito devagar Você pousou rápido Isso foi uma das coisas que você fez bem Uma das coisas que a gente precisa melhorar É bater a pose e segurar a pose Bater a pose e segurar a pose E aí, com desenvolvimento A gente faz uma rotação bem suave Bem suave Não é nada muito Mas bate a pose e segura No bíceps duplo de costas Você bateu a pose E aí você encaixou de novo É muito movimento Bate a pose e segura E aí uma rotação bem suave Mas, eu acho que o seu físico está melhor Do que do Olímpia Você já está pousando muito melhor Isso faz parte do seu crescimento Estou muito feliz com você Isso aí também é muito do cavalinho Sim, sim Acho que o horse Já compete faz décadas, eu acho O horse compete faz... Quando você competiu a primeira vez? E eu ia fazer dezoito Ia? Agora eu estou para fazer vinte e nove Agora eu já passo uma década O horse é uma grande influência para o Ramon Porque ele tem muita experiência O horse também é um cara que teve sucesso Ele teve fases onde foram difíceis para ele Então, mentalmente, ele é muito forte E eu acho que o horse está ajudando muito o Ramon E acho que essa vai ser a melhor preparação do Ramon E o horse tem sido uma influência muito positiva para o Ramon E acho que a gente vai ver o resultado no Arnold Então, parece ser uma combinação infalível os dois Isso aí Cavalo e dinossauro, né? Cavalo e dinossauro Cavalo e dinossauro Vou contar para ele a história do dono do Olímpia Não pode, conta Não filma, não filma A gente vai colocar no podcast Vamos falar no podcast agora E aí, Ramonzinho A galera acabou de ver E ontem a gente fez lá na academia Uma sessão de vozes e nada mais nada A menos que o árbitro do Olímpia ali olhando Então, tipo, o que muita gente acaba esperando um ano para acontecer Para ver, você teve a chance dele fazer ali E conversar com você Foi muito bom, cara Já elogiou Já falou que mudou Já melhorou muita coisa E ele falou que para Ohio Como você é o segundo colocado de Ohio Do Olímpia O seu favorito é o título em Ohio E o que isso mexe com você? O que isso muda na sua cabeça Depois de fazer as poses e ter esse feedback do árbitro? Cara, o primeiro que motiva muito E o segundo que traz uma responsabilidade muito maior, né? Tipo, eu vou ter que arcar com tudo ali O que foi dito para mim Representar mesmo o que foi dito ali E, cara, fiquei muito feliz É sinal de que a gente está trabalhando certo É bom ouvir essas críticas de pessoas que realmente sabem o que estão falando, né, mano? Porque geralmente a gente dá ouvido para muitas críticas de muitas pessoas Que não sabem nada sobre o esporte Então tudo o que ele falou eu vou guardar para mim E cada dia a mais melhorar Que nem a gente está fazendo todo santo dia, né, mano? Todo pós-treino a gente vai lá e faz pose Ontem foi treino de perna Fiquei morto, mas mesmo assim a gente ainda treinou um pouco de pose E hoje é meu descanso Mas eu também vou treinar pose mais tarde, depois no cardio E é isso, a gente vai trabalhar nesses pontos aí Que a gente ficou devendo no último campeonato É, ficou devendo Porque foi top 2 Olímpia É Ficou devendo Mas é algo que dá para melhorar Sim, sim, com certeza É o que a gente estava buscando aí fazer E está acontecendo, a gente está melhorando muito, né? A gente recebeu os elogios aí do árbitro E de outras pessoas aí também que acompanharam os vídeos que a gente publicou aí no Instagram E no canal Depois desse vídeo foi uma chorrada de elogios Agora começou a virar um pouco, né? Daquele último vídeo que a gente fez Graças a Deus Começou a virar um pouco Fico mais confortável E agora essa questão sua Você está se sentindo mais confortável nas poses agora? Muito mais Encaixa Encaixa sem tremer Encaixa sem ficar se balançando Os encaixes certos Porque da última vez Foi que nem eu comentei na live que a gente fez Fiquei tentando lembrar de todos os conselhos E tentar encaixar tudo ao mesmo tempo É por isso que deu aquela confusão no palco Olha aí o grande homem Querendo aparecer Quer falar sobre as poses também, pai? Não, né? E é isso Se hidratando aqui, meu filho Quantos litros de água você está bebendo? Acho que eu estou na base de uns 6 litros, Maurício Aí eu bebo um... Ele não controla assim, né? Tipo, 6 litros de água Ainda não E eu também estou tomando energético Uns refrigerantes também Zero, tá? Refrigerante zero, Coca-Cola zero Tudo ele liberando Sim Tudo passa pelo Cris Sim Mas na finalização Ele também libera Ele não acha que desfavorece em nada Mas eu Desde esse último campeonato Eu comecei a cortar Ele falou Se inscreve no canal, galera Fechado então, Ramonzinho Valeu Eu que agradeço, Maurício Muito obrigado Foi da hora Foi da hora ter o Terry Foi da hora Ele... Pra quem não sabe O Terry que é um árbitro Ele é árbitro do Olimpio Ele participa tudo Ele é o responsável pelo canal do Olimpio da TV Então é um negócio assim É muito bom ter essa proximidade E ter esse contato que tem com ele E é muito bom ouvir as pessoas que nem você falou Ouvir as pessoas que estão lá E esse ainda tem muita novidade Ele me contou os negócios É? É da banca Deixa no off por enquanto Deixa no off Deixa no off Bora, Ramonzito Obrigado, Maurício E quem for no site da Max? O que faz? O Dino, por favor Não sei se com certeza vão gostar de todos os produtos E principalmente aquele pré-training Que tem um sabor Ainda vem com um grito de Dino Cara, todo mundo que provou Elogiou Muito bom Futuramente, quem sabe Faça um outro sabor E muito mais louco ainda Aguardem Tamo junto Abraço, irmão